E aí pessoal que acompanha aqui a nossa programação, tô aqui ó no Polo Zeca Barrão, aqui bem no centro do Carnaval de Caicó A partir de hoje, né, desta sexta-feira, aqui tem show todos os dias a partir das 13 horas Nós vamos mostrar aqui pra vocês, acompanhando a nossa programação, um pouquinho do que tá rolando nesta sexta-feira Daqui a pouquinho tem canelinha lá no palco, né, já pra trazer a primeira, o primeiro dia de Carnaval, ao meio de 1 da tarde, né, começa aqui A banda já tá se preparando ali, a gente vai bater um papo com essa galera, vai mostrar um pouquinho pra vocês o que rola aqui no Carnaval de Caicó Bom, a chegar aqui com a turma, tava inclusive pedindo informação aqui, né, pra saber onde é que fica a prefeitura Vocês são de onde? De Natal Qual o nome? Felipe Felipe Ó, pessoal Vocês chegaram hoje pra curtir o Carnaval de Caicó? Foi isso Um carnaval bem esperado, né, o pessoal fala muito bem do Carnaval de Caicó A gente vê aí como se procede mesmo, né, se o carnaval realmente é... É a primeira vez que tá vindo? Primeira vez Você já tá vindo aí que começa agora aqui no Zeca Barrão e daqui a pouco já tem trio na Avenida? Isso, a gente tem que forrar aqui a barriga, né, pra começar os trabalhos Primeiro veio aquele almoço, pra depois... É, exatamente, isso, exatamente E aí, tá animado pra curtir e conhecer esse Carnaval de Caicó? Ó, não tô querendo ver se é o que falam mesmo, porque o negócio aqui é a gente veio forrar pra arrochar o nó já já Também a turma de Caicó tá por aqui, meu amigo Araquim Cara que você já viu aí como é que tá o Carnaval descendo, agora hoje é que a gente tá vendo os furiões chegando em todos os lugares E já já começa aqui em Zeca Barrão, né, Carnaval de Caicó é assim, vinte e quatro horas não há? Vinte e quatro horas, não tem igual não O povo fala, concorda, o Natal tá grande, mas Caicó, é Caicó, é Caicó Só isso aí, Caicó, o povo já se apaixona Aguenta o pique aí, começar agora de uma hora até o final do dia? Não, terminou grafito, casa, porque amanhã começa o meu dia Amanhã é que as coisas vão acontecer, mas amanhã é só quando Deus quiser agora A dúvida, eu tô vendo, você já começou, ó o copinho de cerveja aí De leve, meu amigo, aqui eu tô de ouro E aí, Dilma, o Carnaval de Caicó? Carnaval melhor do mundo, né, Carnaval do Nordeste Eu sou cearense, já é o terceiro Carnaval que curto aqui E Caicó é o local de povo aconchegante, de festa bonita, de Carnaval seguro E a expectativa é de uma multidão que começa a chegar hoje em Caicó e lotar as ruas aqui na nossa cidade Então é isso que te faz vir pra Caicó, sair do Ceará, vir pra cá, é a tranquilidade? Com certeza! E gente bonita, local agradável, a cidade é agradável Apesar de quente, mas Ceará também é muito quente E estou feliz por estar aqui curtindo mais uma vez esse grande Carnaval nessa cidade maravilhosa Tudo de bola, bom Carnaval, galera! Um abraço, tudo bom! Olha, quem já está chegando por aqui, ele se falou ontem lá no Treme Treme E agora aqui no polo do Zeca Barrão, o Carnaval de Caicó é assim, né? Não para! É, não para, não para! Ele foi criado com esse amor, com esse carinho imenso É só crescente! É o Carnaval da alegria, da felicidade, é o Carnaval do Caicó! Ali, toca nesse horário aí, de uma hora, né? É bom ou é ruim? Tem que vir, tem que vir todo de branco, é um estágio pra ir pra, 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 pra os cafuns e os infernos Óbvio, Mari! Agora eu tô vendo aqui que você vem preparado com água também, né? Vem preparado! Tem que se hidratar! É, muita água, muita água, calor muito grande, mas é o Carnaval do Caicó! Valeu, vamos curtir candelinha agora! Valeu, valeu, valeu! E aqui, outra mesa aqui em Zeca Barrão, a turma tá almoçando ainda aqui, se preparando, porque a folia já vai começar Essa turma aqui, eu vou perguntar o nome, vocês vão dizer de onde é também! É de onde? Eduardo Bedeiros com as novas! As novas aqui e aqui? Flavione Caicó! Caicó! Ricardo Upanema! Upanema! Já vai São Paulo! E aí, a turma tá forrando a barriga, deixa eu falar aqui com o companheiro que ainda tá almoçando Aí já já tem frevo aqui, não quero que você ouvir! Exatamente, tá perto de quem não vem, meu amigo! Cuida, cuida, cuida! E aí, a rádio expectativa é pronto! Chegar aqui, chegar aqui no outro lado da mesa também com a turma que tá aqui Já almoçou, agora é só esperar começar o tempo? Desse jeito, começar a beber agora devagarzinho, dar o pleno pro segundo dia do carnaval, né? E a turma aqui vem de onde? Tangará! Tangará, tá aqui as meninas aqui também! Aqui, o almoço já desceu, já tá pronto pra tomar uma gelada? Já, só se for de novo! Já começou já! Já começou! Descobriu o jeito de tomar de cerveja! Carnaval não quer quando não para não, né? Na quarta-feira, na quarta sem parar! Chupa, bola! É a turma aqui de Tangará! E as meninas aqui, vem de onde? Tangará também? E onde é que vem? Natal, Natal! E aí, vocês chegaram hoje ou já estão desde ontem? Desde ontem, cheguei ontem! O que é que você já deu pra sentir do nosso carnaval esse ano? Vai pegar fogo? Vai pegar muito fogo, viu? Bom carnaval pra vocês! Olha, aqui em Zeca Barrão, a turma não para! Já vem pronta pra curtir a comida! Pronta e pra trabalhar também! A gente vai já trabalhar! Vocês estão já curtindo aqui em Caicó desde ontem? Começou hoje o carnaval pra vocês? Desde quarta! Desde quarta, né? Desde quarta-feira! Esse calor só vai assim, né? Com a geladinha na mão! Com a geladinha na mão! Bom carnaval pra vocês! Obrigada! Então é isso, galera! Aqui em Zeca Barrão, vamos começar agora! 13 horas! Cana é o Guilherme Banda! E a gente aqui em cobertura do programa do Caicó!